In a world minute I don't wanna know But no message I never wanna send And if you're free from all of this I want you to be quick Fala aí galera Hi, acho que é o Sam pra vocês Mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é sobre Watch Dogs, isso aí O grande lançamento Watch Dogs saiu hoje Dia 27 pra PC, PS3 Xbox 360, Xbox One PS4, saiu finalmente o Watch Dogs Depois de tantos adiamentos, de tanta espera De tanto hype em cima desse jogo O game finalmente está disponível E nesse vídeo de hoje aqui agora eu quero falar pra vocês As minhas primeiras impressões, falar um pouquinho Sobre o que eu tô achando do jogo Pelo pouco que eu já joguei, certo? Não joguei muito, essas imagens que vocês Tavam vendo aí de fundo são imagens que eu capturei enquanto eu tava jogando Vou fazer uns cortezinhos aí pra meio que bater Com o que eu tô falando talvez e tudo mais Mas ainda tô com Uma impressão bem inicial mesmo Do game, sabe? Joguei poucas missões, eu devo ter jogado Umas quatro missões ali, cinco no máximo Ok? E eu tenho algumas coisas Aqui pra falar sobre o game, vai ser um vídeo mais ou menos Parecido com o que eu fiz, por exemplo, na época De lançamento do GTA V pra falar também Sobre o game. Inclusive aproveitando Já deixar claro que não tem como Não comparar com o GTA V Os jogos, eles são bem diferentes sim Né? Acho que a grande semelhança é realmente O jogo ser de mundo aberto e tudo mais Te dar uma certa liberdade pra você fazer o que você bem entender Mas o Watch Dogs Ele não tem tanto, pelo menos Pelo pouco que eu vi até agora Ele não é tão semelhante assim Com o GTA, mas Comparações são inevitáveis É a mesma coisa que COD-BF A grande semelhança entre os dois Só que eles são FPS Os jogos em si não tem Nada a ver Mas é impossível você não comparar Né? Até pra você ter uma base de parâmetros Então Eu vou citar algumas vezes o GTA aqui Mas o jogo em si, ele é bem diferente Inclusive é justamente sobre isso que eu queria começar falando Pelo expor que eu joguei o Watch Dogs Eu pude perceber que ele tem uma identidade própria Sabe? Ele tem uma maneira própria Então Quando você tá jogando o Watch Dogs Você Só pelo mundo à sua volta Só pelas coisas A forma pela qual a cidade é construída A paisagem A forma das pessoas agirem na rua Você vê que o game é completamente diferente de GTA Você percebe que você não tá dentro de GTA Né? Inclusive eu não sei se só eu tive essa impressão Mas No mundo de Watch Dogs Que é a Chicago, né? O game representa Chicago lá dos Estados Unidos Ele Ele me parece o mundo muito Ele me dá a impressão de um mapa pequeno Sabe? Não sei O GTA me dá uma impressão de uma vastidão imensa E o mapa do Watch Dogs Não me deu essa impressão Eu não sei ao certo quanto que é o tamanho Me falaram que é mais ou menos o tamanho do mapa de GTA 4 Né? Da Liberty City lá Eu não sei Não tem essa informação concreta Sei que o mapa com certeza é menor que o de GTA 5 Mas eu não sei A impressão inicial que eu tive da cidade Assim, andando pela cidade É que a cidade não é grande Sabe? E além disso, como eu falei também A cidade em si Ela é viva de uma outra maneira Né? Não é igual o GTA, por exemplo Você vê muito mais interação entre as pessoas Você vê gente se beijando na rua E um lado muito interessante do Watch Dogs É... É que você consegue ter informação sobre as pessoas que estão na rua Antes de entrar nesse detalhe A gente tem que entender que tudo gira em torno do seu celular Realmente é um jogo que gira em torno do seu celular O seu celular faz tudo Se o seu personagem te perder o celular Fia, acaba Não sei se tem algum momento da história que ele perde Ou alguma coisa do tipo Mas se perder ele vai tomar muito no cu Porque... Tudo gira em torno daquilo Aquilo lá te dá as informações sobre as pessoas Te deixa hackear tudo à sua volta Praticamente É o que te permite fazer as missões Praticamente todas elas Acredito meu Todas que eu fiz até agora Eu tive que usar o celular E muito provavelmente Todas à frente disso Também vou ter que continuar usando Então o jogo gira em torno disso E isso fez com que a Ubisoft Criasse um mundo bastante vivo Porque ela precisou criar um mundo Em que as pessoas que estão ali Andando na rua e tudo mais Tenham no mínimo alguma coisinha Para te passar de informação Quando você rastrear elas com seu celular Sabe? Algumas vezes inclusive Você vai achar pessoas Você vai interceptar ligações Você vai pegar pessoas no telefone E através dessas ligações Vão ser criadas side missions Para você Por exemplo Você vai ouvir um cara Combinando um crime Ou algo do tipo Aí você vai no local do crime E para o crime Sabe? Então eu gostei muito desse lado Eu achei a cidade viva Apesar de De ser até um pouco mais vazia Do que uma cidade de GTA Por exemplo Falando ainda sobre essa questão Da interação que você tem com o mundo É incrível você estar andando de carro E poder trocar a luz do semáforo Poder erguer uma ponte Poder erguer ali Uma espécie de uns Ah, eu não lembro o nome agora Tipo um bloqueio Que sai do chão assim E faz Se você está sendo perseguido pela polícia Por exemplo Você pode passar Eu bloqueio e a polícia vai bater Enfim Isso é muito bacana Isso é só o começo Eu sei que deve ter muitas outras possibilidades O game conta com um sistema de upgrades Tá? Você pode Upgradar Upgradar é bom né Você pode melhorar o seu personagem Você pode melhorar as habilidades de hacking De combate São quatro do total Eu não lembro agora todas Mas é muito bacana E é uma árvore de habilidades muito grande Uma gama de habilidades muito grande E as habilidades de hacking Pelo que eu vi lá São bem interessantes Você vai ficando cada vez mais poderoso Podendo hackear cada vez mais coisas Quando você começa por exemplo Você não pode Hackear um carro Pra você roubar ele Aí você pode comprar uma atualização Pra fazer isso Você também pode comprar uma atualização Pra hackear portões Pra você conseguir abrir portões Essa parada de De você fazer subir O bloqueio na rua né Pra quando você está sendo perseguido Você também compra através de atualização E aí você pode comprar as outras atualizações também De combate Pra melhorar o recoil das suas armas E tudo mais Inclusive O tiroteio está bastante interessante Um ponto fortíssimo Que eu achei desse game É o seu sistema de cover O sistema de cover desse jogo Está muito bom Um dos melhores que eu já vi em um game Tá E o recoil das armas O jeito que a arma se funciona Está até um tanto quanto realista O GTA por exemplo Ele não é realista nesse sentido O GTA ele foca bastante na física Na vida do seu personagem Mas as armas são sempre com baixo recoil Tem aquela mira extremamente automática No Watch Dogs não No Watch Dogs Na verdade ele até tem um sistema de mira mais avançado De aim assist mais avançado né Ele tem o sem nenhum aim assist Padrão Que acho que é É o que vem padrão já no jogo É o que já vem selecionado E tem um avançado lá Que deve ser semelhante ao GTA Eu não cheguei a testar Eu estou jogando no padrão mesmo Mas assim O recoil das armas Sabe Essas coisas assim É bem mais realista É bem mais difícil de você controlar Tem até upgrades Pra você diminuir o recoil E tudo mais De repente mais pra frente Fazendo os upgrades Vai ficando mais fácil Mas nesse sentido aí Ele é diferente do GTA Outra coisa Que eu queria comentar É a questão de você estar dirigindo os carros No jogo É Não gostei da dirigibilidade dos carros Talvez seja porque eu não estou acostumado De repente depois de se acostumar É Eu acabo gostando Mas de início assim Eu não gostei E ele tem um sistema diferente Estranho inclusive Que Ele faz você atravessar os outros carros É Parcialmente né Quando você está em alta velocidade As vezes é difícil você desviar dos outros carros Da rua e tudo mais Assim qualquer jogo De mundo aberto Que você possa dirigir Né Isso é algo até muito frequente Do GTA É Já o Watch Dogs Se você está em alta velocidade Você raspa um carro Ele vai fazer você atravessar o carro Ele não faz você bater Você sempre vai sobressair Sabe Pra você parar Quando você bate Você tem que bater em cheio mesmo Sabe Se não Ele vai deixar você passar Ele vai deixar você ir E vai atravessar o seu carro No meio do outro carro É um sistema interessante Mas sei lá Eu não gosto Eu acho que tira muito a realidade Do jogo Não sei Acabei de citar que o jogo Ele é meio real Nesse sistema de armas De combate E aí nessa parte de carros Ele é bem superficial Pelo que eu pude perceber Inclusive Quando você está correndo muito rápido Fica com aquele sistema de blur Sabe Eu não gosto daquilo Acho aquilo feio Mas enfim E falando em feio e bonito Os gráficos do game Pelo menos no PC Estão bem bonitos O game está pesado Viu Ele está pesado Vocês estão vendo aí Ele não está rodando no máximo aqui Eu coloquei os gráficos Um pouquinho abaixo Está bem alto Mas não está no máximo E o jogo está pesado sim Mas está muito bonito Eu não sei como é que ele está No PS3 e no 360 Isso foi uma das grandes polêmicas Do game Inclusive Que os gráficos do 360 E do PS3 Estavam parecendo gráficos De Play 2 E tudo mais Se você comprou o game Nessas plataformas Comente aí abaixo O que você achou E outro detalhe Que eu queria citar É a história do game Estou muito no começo ainda Então não dá para me Falar com muita Com muita certeza Mas a história Na minha opinião Começou bem Ela parecia um pouco Clichê no começo Mas depois já deu uma Começou a rolar um pouco mais De sentimento Por parte do personagem principal Isso eu acho importante Para uma história bacana Então eu acho que a história Em geral Talvez possa sim Ser interessante Tomara que seja Porque jogos de mundo aberto Geralmente requerem Uma história muito boa Víde claro GTA O Mafia 2 Que tem uma história Fantástica Então eu acho que Para um jogo de mundo aberto Uma história É muito essencial Então eu acho que Essas são as impressões iniciais Sobre o game Eu vou fazer mais vídeos Sobre o Watch Dogs Sim Série sobre o game De repente Uma expressão de walkthrough E tudo mais Não vou fazer para esse meu canal Porque não é O foco do meu canal Eu nunca fiz esse tipo de vídeo Para cá Mas talvez isso pinte No desce para o play O desce para o play Se você assistiu meu vídeo de ontem Você sabe o que é É um canal que eu estou começando Com o Bruno e o Sossete O canal já existia Ele fazia com o Vida Só que aí o Vida não ia poder continuar Então eu vou continuar com ele O canal já está no ar E vai estrear no dia 2 de junho Tá Inclusive essa semana Durante toda essa semana Vão ter teasers no final De todos os meus vídeos De vídeos que vão estar lá Então se você quiser acompanhar E de repente ver mais vídeos De Watch Dogs Que devem aparecer por lá Se inscreve no canal Vai estar o link aqui na descrição Beleza E como eu disse também O game é pesado Então se você está querendo Rodar o game Com tranquilidade no seu PC Compre um PC lá na first place Inclusive se você comprar um PC Que tem uma GTX 660 Para cima Você já vai ganhar o game Watch Dogs Isso aí Gratuitamente você vai receber O game Watch Dogs Na compra de um PC Na first place Sempre que você compra lá Compre com o código Hayashi Que aí você vai estar ganhando Além do Watch Dogs Um mousepad exclusivo Do meu canal E do COD Certo? Então eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E se possível O seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até ao mais Fiquem com Deus A gente está com a arma na mão Fiquem preparado aí Sofé Aaaaah Seus desgraçados Tomou toda a minha marinha Caralho Pra que que o Will Foi abrir a porra da boca Velho Porra Mas por que que você é tão Linguarudo Will Filha da puta Fechei a passagem aqui da outra Pode bater Filha da puta Fecha a outra Fecha a outra Fecha a outra Fecha a outra Que o Will é muito Mas é muito cuzão O cuzão é o Will Que me entregou o jogo aqui Eu estou aqui esperando de boa Pra fazer a armadilha Vou fechar ali Não fica na frente da garagem Senão é buga E vai lá na frente Eu vou ficar preso aqui pra sempre Ninguém vai me matar não Queria pegar essa moto pra mim Vai madernar o carro Do story agora Tá me trolando Não E o Hayashi saiu já O que é isso? Como é que eu saio com ele? Ele saiu sem nem avisar Que porra é essa? O jogo está muito bugado Não mostrou ele saindo Vamos atrás É a caça ao Hayashi Agora é a caça ao Hayashi O que é isso? É a caça ao Hayashi